A situação do Hever, ele sentiu a perna esquerda, caiu em campo e recebeu atendimento no gramado mesmo. Já foi medicado e o problema foi no tornozelo esquerdo. Na hora de bater com o pé esquerdo no gramado, teve uma torcidinha ali e o Hever teve que deixar o campo mancando, saiu amparado pelo médico do clube da seleção. Hever deixou o campo mancando e começou a fazer tratamento já no banco de reservas em Santa Catarina. A primeira vez que o capitão sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo.